Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta, jogo novo no canal e lançamento né Era pra mim ter apresentado esse jogo ontem, peço desculpa pra vocês, mas não deu tempo Overpass, esse jogo tá disponível na Epic Games, tá galera? Então bora conhecer o jogo junto, primeira vez jogando e tô gravando com o pessoal lá na The Live Então já vou pedindo pra vocês, verifique se o seu sininho tá ativado, pra receber notificações dos novos vídeos E convido vocês pra participar da The Live, link na descrição É só fazer um cadastro rapidinho, confirme no seu e-mail, loga na The Live, procura por 3Games e clique em follow, beleza? A gente faz live segunda, quarta, sexta e sábado às 7 horas da noite E agora que eu tô tentando fazer live toda semana Mas o normal é segunda, quarta, sexta e sábado, isso é certeza, beleza? E segue a gente também no Instagram, arroba CleisGames Não tô mais nas redes sociais, Facebook e Twitter, entendeu? Pronto mesmo? Vamos lá então, Overpass Primeiro eu vou tentar apresentar o jogo pra vocês antes de fazer a corrida aqui, carreira Então eu vou colocar aqui em corrida rápida, só pra gente ver o que que tem aqui Primeiro, a gente tem local Locais que tem aí, ó Pais Antigo cannon Ó, floresta Ok Beleza Lá em cima a gente tem pistas Essa Aqui Sigma Bacana, hein? Bastante pista pelo jeito, hein? E aqui os veículos Bom, é quadriciclo, né? A gente tem dois O UTV E o ATV Legal Então deixa eu escolher aqui um local E vamos ver as opções que vai dar pra gente aí, tá? Selecionar Vamos aqui em Open Arena Pista Eu vou escolher a primeira E agora vem o ZEI O TV Ah, isso que eu queria ver, ó Tem muito mais modelinho, ó Ah, legal, mano Pensei que era só aqueles dois Não Lá são os modelos A TV E o TV Só que depois vem aqui A diferença, né? As diferenças, ó Tem uns fabricantes Tem até Yamaha, ó Yamaha, o Wolverine Bacana E vai mudando lá a potência Esse aqui é mil cavalos, velho Eu acho que pode falar de mil cavalos, né? E o RSE Rapaz Que coisa louca Se a gente voltar aqui Tem o ATV E aqui bacana, mano Ó, tem Suzuki, velho Então a marca tá registrada, mano Licenciada Suzuki e Yamaha Bacana Curti E a gente pode mudar a pintura apertando o X, ó Olha lá que legal E tem área de modo livre Eu não quero Deixa eu voltar aqui que eu não quero Pô, bacana Então, beleza Então, pra gente conhecer o jogo Vamos lá No modo carreira Lembrando que tem multiplayer E desafio personalizado E isso é pra gente fazer conquista Show de bola Mas vamos conhecer o jogo no modo carreira, beleza? Se vocês curtirem Quem sabe eu dou continuidade no modo carreira, tá? Então, se você curtiu, não esquece de clicar no like aí Valeu? Bora Carreira Partiu Selecione a liga Eita, eu não vou começar no Pro, né? Amador Elite Hardcore Termine a final mundial em terceiro lugar Ou melhor para desbloquear A gente tem que fazer a carreira Terminar Até terceiro lugar Para desbloquear Aqui o Hardcore, né? No Elite, não 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 é possível mudar de liga com a temporada Só Que amador Eu vou no Pro Mesmo que eu nunca tenha jogado Eu vou no Pro Ok Ok Termina um desafio no Top 3 Para desbloquear as recompensas Tutorial Bora As músicas bacanas O que? Bem-vindo ao Overpass Aqui você vai encontrar um pouco de tudo que Overpass tem a oferecer E enquanto fazendo isso, aprende como se passarem os obstáculos no terreno frio Agora, saiba Ah, tá, ali é 4x4 2 E normal Ah Beleiro, vamos aqui no normal Acelerar Overpass Não é tudo sobre velocidade Muitas vezes, você vai precisar de acelerar Então, não se preocupe de usar o freio Ah, tá, ele está falando que não é só acelerar Não tenha medo de frear Você também tem um freio de mão À sua disposição Aparte de reduzir sua velocidade Você pode fazer slides de poder Usando o freio de mão Sacanagem, tem outro tutorial Que tem que dirigir e ler, né? Se o seu carro acaba na sua parte Ou você se estivesse Usa Responde Para voltar na carreira Ríbenas, flores e pedras Marcam o caminho Segue-os E você não vai ter perdido Ah, mudaram a visão Y Oh, rapaz Orbital Ah, tá Aqui segue, né? Aqui ela A câmera segue, ó O bem de mão é o A Legal E o X Se a gente capotar A gente ressurge, né? Rapaz, que louco, mano Different ground surfaces Will affect the traction Of the wheels You'll have less grip While on mud and sand Compared with dirt and rock Now, let's try driving over mud It'll be harder to accelerate And turn Ah Ah Aí vem aquela opção que ele falou pra ressurgir, ó X Agora eu coloco 4x4 Lembrando que ele falou Que acelerar não é tudo Cara, muito bacana o jogo, mano Evite derrubar os cones Ah A gente derrubar Dá penalidade de tempo, mano O que é isso? Não, 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 não Não, 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 não Mas a cor que tá o veículo, velho É bom É bom ter que se aware do terreno que você está conduzindo É uma boa ideia conhecer o terreno Antes de troço Essa luta vai ser mais fácil Se você avisa as áreas de chuva Já deu uma tombada ali Então na hora do campeonato Eu não posso Eu tenho que evitar Bater com o veículo Ele sofre dano Failing to pass correctly Will result in a time penalty Caraca, meu irmão Isso é um se-se-se-se-se-se-se-se-se Caraca, meu velho Como é que eu vou passar isso aqui? É Quando driving over Small obstáculos como as rocas. Uma boa técnica para evitar se encaixar no seu sangue é colocar as ruas nas rocas, em vez de entre elas. E aí E aí E aí Agora você vem falar pra mim, filho? Falou pra passar num ângulo diferente, não reto Caramba, velho É tutorial, hein? É tutorial, eu tô na carreira, mas é tutorial ainda In this hill climb, you'll learn a useful tool and driving technique for climbing steep slopes The differential lock is a great tool when you're stuck and slipping With an open differential, if one tire loses traction, the power transfers to the tire that is spinning That doesn't help much when the spinning tire is in the air With a locked differential, if a tire loses traction, the other tires can still pull A downside to a lock differential is that it gives poor turning radius Beleza Bora Enable the differential lock now Já bloqueei o diferencial, fiz, tá querendo o quê? E aí E aí E aí E aí Eu vou ficar aqui até amanhã Para desbloquear o diferencial, lembre-se de desbloquear o diferencial quando você não precisa Ah, não se esqueça de desbloquear o diferencial quando não precisar mais dele É bloqueado Sim! Sim! Lembre-se! Sem trânsito pode causar as ruas de sepirem no lugar Nessa luta, menos trânsito vai te dar mais grip e, portanto, mais momentum de frente Caraca, meu irmão! Ah! Desci tudo! Caraca, meu irmão! Caramba, mano! Cara, não foi fácil subir aqui, viu? Demorei 30 minutos para subir esse negócio aqui Ainda estou bem por cima aqui, ai! Aqui Enhidrяв Often you can find multiple paths over the terrain. For this last part of the hill climb, it's up to you to find your way up. Now you can try driving an ATV. Driving an ATV is a bit different. You can use your rider as a counterweight to help keep the vehicle upright. Leaning towards the slope will prevent you from sliding down or falling over. And remember, the launch of Epic Games. I'm going to stay with you. See you in the next video. Bye. Bye.